Rapaz, deu a louca no domínio! Lembra do cupom passado? Já era! Agora o cupom é PROMOZUBA2 que te dará 10% de desconto! Isso mesmo! 10% nas suas compras no domínio dentro da MypCards! Então aproveite esse cupom de 10% além de ter os melhores preços do mercado de Yu-Gi-Oh! Acesse o link na descrição e conheça domínio! Oi, eu sou o Zuba e hoje estou aqui para mais um vídeo de Remote Duo. Eu estou aqui com o Felipe do Hora do Duelo TCG. E aí, Felipe, tudo bom, mano? Tá, mano, tudo tranquilo? Estamos aí para jogar o primeiro Remote da história do Hora do Duelo TCG, hein? Aí sim! Então, galera, hoje eu vou de Gaia e você... Eu vou jogar de Blue Eyes Chaos Max. Aí sim! Então, boa sorte, mano, e bora para o Duelo! Boa sorte, velho! Um abraço aí para todo mundo! Se inscreve aí já, hein, galera! É, e quem não conhece o canal do Hora do Duelo TCG, se inscreve aí, vou deixar na descrição e nos comentários. Vai lá se inscrever, chegar aos 5 mil rapidinho, né, mano? É isso, mano, vamos para os 5 mil, vamos para os 5 mil. Vai ter sorteio, hein, vai ter sorteio a hora que chegar aos 5 mil. É, e vai ter vídeo lá também, hein, vai fazer uma roleta doida lá, né? Nossa, vai, mano, logo, logo está lá no canal. E já tem vídeo com o Zuba no canal também, hein? Tem dois vídeos lá, hein, depois vocês assistem. Vou deixar aí na descrição também. Vou ativar a rotação de cenário. Certo? Eu posso... Espera aí, deixa eu pensar. Eita, você sabe o que é, pai, né? Não sei, você vai colocar um virado para baixo no meu, né, e um no seu. Exatamente. O seu campo ali, o que você falou que o campo fazia? Ele protege meus gaia-matador de dragão, né, de efeitos durante a fase de batalha. E eu revelo um dragão de nível 5 e adiciono um gaia. Ou revelo um gaia e adiciono um dragão de nível 5. Beleza, pode fazer, pode fazer. Então, vou colocar um campo aí no seu. Vai ser o... Vai ser esse aqui, ó, o Gate of Chaos. Vou deixar aqui só para... Aparece aí? Aparece? Estou num campo aí. E vou setar um no meu também. Fechou. Ai, por sinal, é um... Mano, olha que da hora. É da Rise of the Dualist. É o Gaia que está aqui. Olha só. Olha o destino. É o destino. É o destino. Você tá um aqui no meu. Fechou. E agora, cara? Ah, Deus. Passou já. Isso aí que é o problema desse deck. Eu achei que você ia negar isso aqui, cara. Mano, é exatamente o mesmo problema do Blue Eyes, né? Eu vou dar normal o sino do defensor. Beleza. Efeito dele. Vai rolar a água. Vai descartar. Descartei. Aí vai tomar uma Ashe, né, mano? De praxe. Aí, ó. Vai lá, mano. Não vai buscar nada, não. Beleza. Draw. Stage by. Main. Vou ativar aqui, ó. Extravagance. Novamente. Aparentemente não tá resolvendo muito, não. Ó, qualquer uma aqui? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Beleza? Foi. Resolveu. Resolveu? Tá bom. Vamos lá. Um. Dois. Interessante, interessante. Deixa eu pensar. Nossa, tá ruimzinha essa mão aqui, viu? Abasta aí que eu tô vendo essa mão, cara. Ô, meu Deus. Tá ruimzinha essa mão. Só que não, né? Pior que tá, mano. Deixa eu pensar. Ó. Efeito do Talismandra. Revelando um monstro de ritual. Tá ruim. Tá ruim. Tá ruim, mano. Já tá coelho no campo. É... Pode invocar do deck? Vai. Caramba. Eu devia ter só passado. Trazer um vela-neco. Eu acho que aqui não pega reflexo. Tanto. Tô tranquilo. Efeito do vela-neco. Posso buscar uma magia de ritual do deck pra mão. Beleza? Beleza. Só vou tomar no... Só vou tomar no... Tóra... 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 Deixa eu pensar agora pra eu não fazer besteira. Tá. Eu vou ativar aqui a arte de ritual avançada. Certo. Eu vou jogar um blue eyes, né? Tá bem ele de novo. Nosso querido cemitério. Ele dá o dobro perfurante só, né? É, perfurante. E aí eu vou ativar aqui, ó. Billy foot. Conhece? Danger. Certo. Não, coloca as quatro aí e eu tiro no lado. Tá, as quatro aqui, ó. Se quiser, ó. Lado um aqui. Vou começar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Fechou? Saiu. Nossa, ele entrou. Ele entrou numa guarda ainda. Eu sofri, eu sofri. Bom... Deixa eu ver. É, eu vou pra Battle Phase. É, vai lá. Vou bater três mil, mano. Tomei mil e duzentos. Tomou mil e duzentos. E vou bater quatro K. Tomei quatro mil. Cinco e duzentos eu tomei. Cinco e duzentos. Nossa, mas você volta agora, né? Esse é o problema. Bom, tá bom. Eu não posso fazer estradete. Eu queria fazer estradete. E agora? Pode jogar. Então, draw. Vou invocar artilharia tartaruga pro normal. Beleza. Tartaruga cataputa. Eu posso tributar ela e invocar um dragão de nível 5 do meu deck. Ou um gaia do meu deck, certo? Deixou. 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 Deixou pra vocês. Vou invocar o dragão de nível 5. Faltou mais uma Ashe, hein? Quando ela é invocada, eu posso buscar a magia de fusão do deck pra mão. Certo? Beleza. Não, agora acabou. Queria ter. Ah, por favor, tá no meio. Já era. Certo. Agora. Deixa eu pensar. Pense. Eu vou dar fusão. Beleza. Certo? Certo, né? Tem dois aqui. E agora? Vem dobrado. Esse zimpicante está me ajudando demais. Ah, mano. Eles estão me atrapalhando. Mas, viu? Ele vem com 5 e 2 de novo? 5 e 2, os efeitos dos seus monstros são negados. E ele pode atacar duas vezes? Ah, mas aí é complicado. E ele vira o bicho? Vira o bicho. Toda vez que declara um ataque, ele pode mudar a posição de batalha do monstro. Mano, aí é sacanagem. Certo. Grande matador de impicanteixo. Grande matador de impicanteixo. Então, batalha. Demorou, demorou. Não tem o que fazer. Tem o vela negras. Depois o casteste. Brilhou, hein? Vou até mostrá-lo aqui, ó. Olha o brilho, cara. Olha aí. Não, esse aí me destruiu, velho. Agora é sua vez. Se você gostou desse Remote Duel, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum duelo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.